Mozão, tudo bem? Tava aqui eu pensando neste exato momento. Por isso decidi gravar essa mensagem para te dizer que nem só de pão de queijo viverá o nosso amor. Esse mineirinho apaixonado tem muito mais do que uma Minas Gerais inteira para te oferecer. Eu tenho o meu coração, o meu amor. Eu tenho toda a minha vida para cuidar de você, te dar carinho e fazer com que o nosso amor seja um amor perfeito. Um amor que vai funcionar, que vai se tornar melhor a cada dia. Sabe por quê, minha jujubinha? Porque como eu quero te fazer a mulher mais feliz desse mundo, você não tem ideia. Quero poder te abraçar naquele abraço gostoso onde a minha mão entrelaça no meio dos seus cabelos enquanto a outra te aperta. Que vontade que eu tenho de estar com você neste exato momento. É até estranho, mas só com você me sinto em casa, me sinto seguro. Tenho em você o meu porto seguro. Você é minha paz. Meus momentos felizes são ao seu lado. E também meu jeito bobo de ser, sabe? É porque você me deixa assim, bobo. Eu sou bobo por você, louco, apaixonado. O verdadeiro amor nunca morre. Ele fica mais forte com o tempo, meu bem. Pode ter certeza. Muito mais que pão de queijo esse mineirinho tem pra te oferecer. Ah, é muito mais. Que em cada pedacinho de sentimento, em nós dois, haja uma dose enorme de amor. Beijinho na pontinha do nariz, na bochecha, com vontade de escorregar esse beijo até a sua boca. Até a próxima mensagem de amor. E até a próxima mensagem de amor. E até a próxima mensagem de amor.